Alexandre Tombini lembrou que as reuniões do Conselho de Política Monetária foram marcadas em junho de 2013, portanto, bem antes do período eleitoral. Além disso, as medidas adotadas pelo Banco Central para controlar a inflação não têm impacto imediato, o que explicaria o resultado acima da meta no primeiro trimestre do ano. Analistas de mercado estimam que a inflação chegue a 8,12% em 2015. O Banco Central não mudou. O que mudaram foram as circunstâncias entre setembro e outubro. O dólar, casualmente, foi de 2,25% para 2,55% naquele período. Estava bem estabilizado e a estratégia era uma em setembro, ela teve que ser ajustada em outubro. Tombini disse que a alta da inflação se deve a dois processos, o realiamento dos preços domésticos em relação aos internacionais e dos preços administrados frente aos livres. Outra fonte de pressão é a desvalorização do real em face do dólar. O controle inflacionário dependeria ainda das políticas de ajuste fiscal anunciadas pelo governo. Apesar das explicações, os senadores não pouparam críticas à atual política econômica. Ano passado, quando se falava em conter a inflação, não se falava mais em meta. Se falava em não passar do teto e agora nós já estamos passando do teto. O que tem acontecido com a inflação? Ela sistematicamente está aumentando. E mesmo com o aumento da taxa de juros, ela não está cedendo. Eu não tenho a menor dúvida sobre a importância da política de juros no controle da inflação. Mas são ajustes finos e que têm a ver, inclusive, com o efeito dos juros na demanda agregada, no esfriamento da atividade econômica. Praticamente nos últimos 18 meses, a autoridade monetária trabalhou sozinha para segurar a moeda brasileira. O próximo a ser ouvido pela Comissão de Assuntos Econômicos é o ministro da Fazenda, Joaquim Levi. A audiência está marcada para a próxima terça-feira. A audiência está marcada para a próxima terça-feira.